Na próxima temporada, Neymar pode ter definido seu futuro para as próximas temporadas. O brasileiro segue em processo de recuperação de uma lesão e estará pronto para voltar a atuar nos próximos meses, apesar disso, na imprensa francesa, tem-se falado muito sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain. Segundo fontes, Neymar estaria fora dos planos do próximo projeto do clube, que pretende focar em Kylian Mbappé como a grande estrela do time. Isso despertou o interesse de vários clubes de elite, principalmente da Premier League, como o Chelsea, Manchester United e Newcastle, no entanto, o atacante parece ter decidido que seu futuro continuará na cidade de Paris, pelo menos até 2025. De acordo com o jornal Sport, um dos principais veículos de comunicação da Espanha, Neymar está feliz na cidade e não tem intenção de mudar de ares no momento. Resta agora saber qual será a posição do PSG em relação a essa decisão do jogador brasileiro. Deixe sua opinião nos comentários pra mim. O que acham da vontade de Neymar permanecer no PSG? Ele está certo. Seria uma boa para o craque ou deveria procurar outro clube, ainda mais após tantas manifestações pela torcida. Também deixe aquele like e se inscreva, no canal e obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você, outro vídeo na tela com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão, se quiserem entrar no grupo do WhatsApp, para trocar uma ideia. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Um abraço do Robson.